Júlia, quero desenvolver um produto, mas estou com medo do Inmetro bater na minha porta, o que fazer? Marque, bora conversar um pouco sobre medo de desenvolver um projeto? Sobre medo de a gente não registrar, não patentear, não ter a liberação de alguma coisa, não ter, sei lá, não conseguir o certificado do Inmetro, coisas nesse sentido? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Porque eu lembro quando eu estava participando do desenvolvimento de um outro produto, numa empresa onde eu era sócia há três anos atrás, e a gente participava bastante de alguns eventos de desenvolvimento, eventos de startup, esse tipo de coisa. E, gente, é assustador quando a gente começa a visualizar um pouquinho para frente, a gente começa a entender que tudo a gente vai precisar pagar alguma coisa, tudo a gente vai precisar certificar alguma coisa. Parece que tem tanta certificação e tem tanto problema envolvendo um desenvolvimento que a gente fica assim, meu, será que vale mesmo a pena eu sentar minha bunda nessa cadeira aqui e desenvolver o que eu quero desenvolver? Porque é tanta coisa, é tão assustador que só desmotiva. E, provavelmente, você está nesse momento, você pensou em algum produto, você já identificou que esse produto, eventualmente, ele vai precisar de uma certificação Inmetro, e aí você pensa, meu, será mesmo? Será que eu vou fazer? Será que eu vou desenvolver? Mas, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Todos os produtos que estão disponíveis hoje na loja e que estão aí com as suas empresas rodando e que precisaram do selo do Inmetro, eles, em algum momento, eles estiveram exatamente no mesmo momento que você. O ser humano que ia desenvolver, ele decidiu desenvolver. E daí ele foi lá, ele fez, e um dia de cada vez, e bora, e vamos começar a construir, vamos fazer um protótipo, vamos tentar fazer esse protótipo ser visto, vamos tentar encontrar investimento. Dia após dia, problema atrás de problema, e as coisas foram se resolvendo, e um dia chegou que ele estava lá com o certificado do Inmetro lá na mesa dele, bem bonito, bem feitinho. Se você pensar nisso agora, no passo 1 do seu desenvolvimento, isso só vai te estourar a cabeça, só vai te estressar. Pensa em desenvolver, pensa em tornar esse produto cada vez melhor, pensa, se você não tem investimento, às vezes, para bancar os testes e para bancar uma certificação de Inmetro, pensa em como você vai captar um bom investidor para o seu projeto, como que você vai captar capital, você vai conseguir dinheiro, então, para fazer isso. Se você já sabe que o seu produto precisa de certificação, estuda a certificação e já vai desenvolvendo, pensando que ele vai ter que passar pelo teste tal, pelo teste X, pelo teste Y, mas não deixa de desenvolver. Se você não tem produto feito, você não tem nada para certificar, desenvolve. Um passo cada vez, separa esse problemão em partes, faz acontecer, porque se você não fizer, meu amigo, outra pessoa vai fazer. Se a sua ideia é boa, se a sua ideia é algo de necessidade, alguma coisa que a humanidade vai precisar, em algum momento alguém vai fazer. Ou vai ser você, ou vai ser outra pessoa. Melhor que seja você, eu acho. Então, pensa um dia de cada vez, pensa um desenvolvimento de cada vez, se você já sabe que essa é uma etapa do desenvolvimento, que essa é uma etapa que vai ser um problema, beleza, está mapeado. Melhor do que se você já estivesse com o produto rodando e depois viesse uma multa nas suas costas. Por que você não sabia que tinha que fazer imetro? Você já sabe, você já sabe que o seu produto tem essa característica. Já desenvolve pensando nisso. Mas não precisa agora, hoje, no dia 1 de desenvolvimento, tentar certificar. Não deixe isso te assustar. Entende que isso é parte do seu desenvolvimento. Quero ver esse produto pronto agora. Bora desenvolver. Uhul!